Salve, mitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal, estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! E se Lula e Bolsonaro lutassem usando 100% de seus poderes? Lá do Voice Makers, bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem minhas aleações. Parece que é um vídeo recente aqui dele, sobre política do Bolsonaro e do Lula. Então só bora acompanhar aqui essa paródia de luta de anime de... personagens presidenciáveis do Brasil? Mano, que louco. Naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem minhas aleações e bora acompanhar aqui, beleza? Com certeza. Antes, por favor, deixa seu like, se inscreva no canal, ativa as notificações pra poder me ajudar. E se você for novo ou novo no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! E rei, tesã poderosa Black Shark, isso aqui, ó. Tchernino, pra você beijar à vontade, continue me dando visualizações e aproveita pra nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! Sem relação, sem demora, bora pro que interessa, direto pro react, é claro, depois da vinheta, valeu! Alexandre Mária! Eu irei governar o país! Escute aqui, Bolsonaro, você não pode vencer, o povo precisa de picanha, Bolsonaro! Picanha o quê, pô? O povo precisa de metradora, pô! Mas não se faz picanha com os petais, Bolsonaro. É verdade. Quem diria, né, louco, que a gente ia fazer uma luta épica do Bolsonaro vs Lula, quem diria? Então, mano, desenhar isso foi muito épico, velho. Botar os dois bombados com poderes de anime pra lutar. Eu acho que a eleição devia ser assim, tá ligado? Exato. Botava todo mundo pra lutar no Battle Royale e quem vencer esse era o presidente. É isso aí. Eu acho que foi muito divertido gravar isso, foi muito divertido, ver essa animação saindo. Mano, tá sendo muito legal. Com os gatos todos musculosos, exagerados, isso é isso da hora. Espere aí, Bolsonaro. Você tá dando os palhares do vídeo, companheiro. Vai, meu daru, deixa o povo assistir. Pode abrir a brata, começa aí, pô! Traz aquela picanha e um golinho de cana. Opa! Aquela picanha, bem picanha, vamos lá. Ih, rapaz. Eu esperava mais de você, Ciro. Apenas 3% de poder. Foi pra isso que você me deixou. Achou mesmo que poderia seguir sem mim? Você é patético. Você não é mais meu amigo. Não, Lula. Você nem sabe que letra vem depois do B. Como pode governar o país? Você acha que o povo liga pra isso, Ciro? Metade do povo também é analfabeto. A única letra que importa é o L. E é com o ife o que eu vou te derrubar. Não, Lula. Você e seus gados jamais virou... Ah! Opa! Engraçado que eu tô vendo isso agora, o Ciro sumiu, né, cara? O Ciro não apareceu mais, não vi mais sobre ele. Nem os outros candidatos, mas o Ciro realmente desapareceu. De repente, daqui a 4 anos, ele desaparece de novo, sei lá. Agora, companheiro... Ih, rapaz... O Brasil é meu! Pera lá, nove dedos! Ainda não acabou, não! Dani? Bolsonaro? É o mesmo! E eu também, Bolsonaro sem pai! Tem ele! Mas peraí, você já discordou alguma vez de mim? Não, Bolsonaro sem pai. Eu concordo com tudo que você fala. Então tá certo! Pode ficar do meu lado mesmo! Você acha que você pode me vencer, Bolsonaro? Você é um mentiroso! Seu momento acabou! Por mil anos, eu dominei esse país! E agora... Eu estou mais forte do que nunca, companheiro! E eu criei o auxílio emergencial! Quê? Eu criei o Pix! Mas não foi... Não criou, não! Eu criei a vacina! Mas você não estava vivendo para não vacinar, porra! Milhões tiveram que morrer para que eu salvasse milhões, Lula! Você não dizeria... Você é um ex-presidiário! Eu nunca fui presidiário! Nunca dormi com um homem! Na cadeia! Mas o que que isso tem a ver? Olha só! Tem a ver que... Porra! Nossa! O Bolsonaro sem pai é tão maneiro! Olha como ele argumenta! Mas que droga esse padre esfarçado está falando! Boa de uma vez! Estrela Vermelha dos Trabalhadores! A Estrela Vermelha dos Trabalhadores! O que é isso? A Estrela Vermelha dos Trabalhadores! A Estrela Vermelha dos Trabalhadores! Eu vi esse golpe antes! Foi com esse golpe que ele conseguiu dominar o Brasil! A Estrela Vermelha dos Trabalhadores é uma técnica onde Lula concentra todo o poder dos seus nove dedos. Fazendo assim uma Estrela Vermelha de pura energia roubada dos pobres. Mas este golpe é um golpe ranquear! Se esse golpe pegar em você, Bolsonaro sem pai, será o seu fim! É por isso que você vai me defender! E eu com o quê? Caraca, maluco! Deu uma de homem e meia, mané! O quê? Bolsonaro sem pai! Você só existe pra isso, Padre Kelson! Levantar minha moral! E me defender usando erradamente a palavra de Deus! Né? Eu sou o próprio padre como escudo! Maldito Bolsonaro, você não presta mesmo! É, vai perfeito com esse Padre Fete Junido aí! É Padre Kélmon! Candidato padre, agora é só eu e você, Lula! E aqui não vai ter fraude não, hein! Quer dizer, só se eu não vencer! Aí é fraude! Se eu vencer, então tá tudo certo! Aí é eleição limpa! Pior que ele fala isso mesmo! Candidato Bolsonaro, eu não sei nem um por cento de meu poder ainda! Rapaz! E eu não usei nem zero por cento! Mas olha só! Só pra não dizer que eu não estou levando essa luta a sério! Irei demonstrar um pouco do que o embrochado é capaz! Usando o meu golpe! Fuzilar a Petralhada! Fuzilar a Petralhada! Este golpe, feito unicamente para fuzilar a Petralhada, é eficaz apenas para candidatos que se identificam com o PT! No contrário, não fará dano algum! Porém, contra o PT, é avassaladoramente poderoso! Ele é muito rápido! De onde ele tira esse poder? Na minha caixinha! Caraca, manão! Brabo, hein! Já chega, Bolsonaro! Você é um mentiroso! Ex-presidiário! Bandido! Cachaceiro! Vagabundo! Desequilibrado! Tomou meu coração! Ladrão! É o que, companheiro? Vou usar o meu ataque! Aaaaaaah! Histórico de atleta! Histórico de atleta! Histórico de atleta! O histórico de atleta consiste em Bolsonaro invocar todo o seu questionável histórico de atleta. Com flexões extremamente mal executadas, ele consegue gerar impulso de energia capaz de desequilibrar o oponente. Pra tema! Pra tema! Pra tema! Pra tema! Pra tema! Essa é a pior flexão que eu já vi na minha vida! TEMA! A flexão dele é no quadril, mano. Agora você morreu! E velha que eu não sou coveiro, né? Ia, rapaz! O quê? É o que você acha, companheiro? Pois saiba que eu sempre posso contar com meus gados pra me proteger! GADOS DE LULA! Os gados de lula é uma defesa poderosa do PT. Cada gado é energizado com o poder do esquecimento. Todos esqueceram todas as merdas sofridas durante o governo petista e que protestaram na rua para tirar eles do poder. Mas agora, eles estão com eles de novo. Uma tática cruel, mas muito eficaz. Malditos petistas! Tem que fuzilar mesmo! Que isso, mano? Você acha que inferes e gado? Como acha que é subir no governo, pô? Me desculpa te falar aí, mas... Eu inventei o gado! E agora, usarei meu poder máximo! Oh, meus companheiros, você concentra todo o poder que temos agora. Por favor, levante suas mãos e faça o L! E ele vai usar isso, então sou obrigado a usar o meu ataque mais forte. O ataque que usei para governar o Brasil. A mitada! A mitada! A mitada é uma habilidade vocal que consiste no fato que, não importa a merda que Bolsonaro falar, seja um comentário que faça sentido ou um comentário completamente idiota, burro e preconceituoso, vai ser uma mitada. E quanto mais mitadas ele fizer, mais os seus gados o deixam forte. Olha só! Eu gosto de comer pão com leite cruzado! Correio! Olha como ele é um mil discípulos! Esse é o meu presidente! Eu vou sonar! Eu abastei o imposto do Jetski! Saiu de 80 mil para 70 mil! Nossa, caralho! O homem é a minha casa para comprar meu Jetski! E por último, mas sempre bom lembrar, eu sou imbroxável! Ele não broxa nunca! Me come, funcionário! Me come! Me come! Agora estou pronto a usar o meu poder! Show de olhos lá! Esmola Infinita! Esmola Infinita! A Esmola Infinita é um poder do qual Lula oferece para os seus eleitores mais necessitados o mínimo para se viver. Nossa, meu Deus! Porém, é um poder traiçoeiro, pois ele tira o mínimo para se viver, lascando o país para dar o mínimo para se viver. É um ataque infinito que se autoalimenta, gerando um poder destrutivo, capaz de destruir um país inteiro em suas mãos. É isso que estou falando! É uma das técnicas mais fortes da candidatura. Candidato Lula! Ladrão! Está pronto? Candidato Bolsonaro! Eu só preciso de nove dedos para acabar com você agora! Porque também isso é tudo que você tem, né? Aaaaaaah! 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 Bolsonaro, como as coisas chegaram nesse ponto, companheiro? Nós éramos tão felizes juntos! Eu te amava, Bolsonaro! Eu queria governar esse país com você, Lula! Eu nunca acreditei em amor à primeira vista! Mas aquele dia que eu te vi no Congresso... O meu coração... Mas agora é passado, companheiro! É por isso, Bolsonaro, que eu irei governar o país sem você! Resultado só no dia 30, Pô! Bolsonaro! Aaaaaaah! É, ninguém sabe o resultado, né? Porque ainda não saiu, né? Os milhões tiveram que morrer para que eu sovasse milhões, Lula! Você não entenderia! Fobou meu coração, ladrão! Você acha que o povo liga para isso, Ciro? Metade do povo também é analfabeto! E eu também, Bolsonaro sem pai! O Bolsonaro sem pai é tão maneiro! Olha como ele argumenta! A estrela vermelha dos trabalhadores é uma técnica onde Lula concentra todo o poder dos seus nove dedos. Muito maneiro, cara! Aaaaaaah! Caralho! 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 O menor! Sobrou foi pra nós! Não tem jeito! No final de tudo, é o povão brasileiro que se fode sempre! Caralho! Pois é, mano. Mas aí, na próxima eleição a gente tem que fazer diferente. Sim, mano. Ser gado e alienado nunca mais. Pode crer. Quatro anos depois, eles esqueceram todas as merdas feitas pelos políticos e voltaram a ser gados. Ai, caraca. Bom, tá aí, gente. Voicemakers trazendo um pouquinho de reflexão política pra nós em relação ao que tá acontecendo agora entre Lula e Bolsonaro. Foi até inteligente essa parte aí de botar eles brigando aí como se fosse um anime, sem um resultado, porque a gente ainda não sabe. Sendo bem franco, eu fico na dúvida ainda. Essas pesquisas que tem aí, eu sinceramente não consigo acreditar que um fala que um tá na frente, o outro depois fala que o outro tá na frente na verdade. E aí fica aquela coisa que... Qual que tá falando a verdade? Será que tá sendo certo? Será que eles estão fazendo o negócio direitinho, tá ligado? Eu vou ser sincero. Eu tô com dúvida do caramba pra saber quem é que vai ganhar essa parada, tá ligado? Eu não vou revelar em quem eu estarei votando. Na verdade, eu não vou falar porque eu não quero mesmo. Mas eu curti pra caramba aqui, cara, essa animação, cara. Os dois lados aqui, eu achei até que o Voicemakers eles foram imparciais ao ponto de falar as merdas, no caso, que os dois fizeram, tá ligado? E mostrando aí as paradas dos artemães que eles usam, de fato, pra conseguir engariar pessoas que são a favor daqueles seus pensamentos, sendo bons ou não. Bom, gente, o link do Voicemakers está lá na descrição. Espero que vocês tenham curtido o meu react. Eu achei muito interessante aqui essa animação. Espero que vocês tenham curtido também. E eu vou ficando por aqui. Voltem com sabedoria e aguardem mais vídeos do Negão. Deixem nos comentários outros vídeos que vocês querem que eu assista, tá? Até a próxima e valeu!